Forro Boys A gente já vive juntos Mas ainda falta um detalhe Não é beijo, nem carinho, nem amor Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu fumo pra dar uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer Isso a gente se dá todo dia Não é desejo e nem fantasia Quero você na tristeza e na alegria Então só me diz se você quer Se você quiser Se você quiser A gente se casa nessa sexta-feira Eu arrumo pra dar uma igreja Seremos bem cuidados por anjos do céu Deus vai abençoar nossa lua de mel Se você quiser Se você quiser A gente pode ir morar no Canadá Em Londres, em Paris ou em qualquer lugar O que eu sinto por você vai muito além do mar Um amor assim ninguém vai derrubar Só me diz se você quer For homeboys